Eu estava ouvindo, John, a sua fala, e imaginando o tamanho da contradição e dor que deve carregar dentro de si. A saudade de estar com o seu filho, de estar com a pessoa que você ama, de poder abraçar, de poder tocar, ao mesmo tempo com o orgulho de um ser humano que ousou enfrentar um império. Não deve ser nada fácil tocar uma luta imprescindível como essa que você toca nesse momento. E cabe a nós, a todos nós, que sabemos e conhecemos a importância dessa luta, não só nos solidarizarmos, mas cumprir aquelas que sejam as tarefas por você determinadas, encaminhadas no fortalecimento dessa luta. Eu tenho um filho de dois anos e dois meses. A Bia do Intervozes, quando eu cheguei, perguntou como é que ele estava. O Hugo. A luta que você está tocando agora, a luta que a Sanji toca, influencia a vida de todos nós e vai influenciar profundamente a vida do meu filho quando ele estiver da nossa idade. Então, é te agradecer do fundo do coração e dizer que nós estamos à disposição de todas as tarefas de mobilização pela liberdade de a Sanji, porque a liberdade dele é a nossa liberdade. Obrigado. Obrigado.